Olha, a evolução do jovem aprendiz é incrível, né? A gente fala que a gente pega ali uma pedra bruta e consegue lapidar que vira um diamante. O que eu tenho de leitura do que demonstra esse processinho todo da Uniswam com esses menores aprendiz é que vem agregando, porque a gente já teve experiências com outras instituições que assim, não foram tão agregadores. No meu primeiro dia aqui, eu não sabia nem o que fazer, não sabia como falar, não sabia como me portar, não sabia nada. Mas nesse tempinho que eu estou aqui e no curso lá na Uniswam, me ajudou bastante. A Manuela já está aqui há quase um ano conosco e assim que ela entrou, ela era um pouco tímida, mas aí a gente foi trabalhando essa timidez dela e ela conseguiu incorporar o espírito telecom de forma com que ela se desenvolvesse, né? Já me sinto bem mais capacitada, tenho um treinamento maravilhoso. Por esse departamento eu já consigo fazer admissões, faço demissões. E querendo ou não, a gente não tem experiência nenhuma, a gente entra num mundo onde a gente nunca entrou, totalmente novo pra gente. Eu acho extremamente importante porque acaba abrindo a nossa mente sobre o mercado de trabalho. A Uniswam tem uma parceria muito legal com a Telecall, até em outros projetos, fora do projeto do Jovem Aprendiz. A Uniswam ajuda muito nessa capacitação teórica com eles, né? De trazer pra eles esse lado administrativo, de responsabilidade. E a gente tá bem satisfeito com a nossa parceria aqui com a Uniswam.